Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é William e esse é o canal Normal Gamer. Vamos continuar jogando Jump Force. Pessoal, se inscreve no canal, deixa aquele joinha maroto aí e ativa o sininho, beleza? Bora jogar. Nós estamos aqui na área de missões e vamos lá. Missões livres. Vamos fazer uma missão livre aqui. Eu nem sei para que são essas missões livres. Vamos tentar esse aqui, caça de trajes, os dois. Eu sempre vou colocar o meu guerreiro aqui para conseguir evoluir. Vou pegar alguém que eu não peguei. Não joguei com a caguia. E... Kenshiro? Tá bom. Vamos lá. Carregando. Eu acho que temos que fazer isso. Eu vou chegar lá. Vamos lá. Então, vamos lá. 這, vamos! Não... Oh! Não! Tira não! Acho que ia muito bom ter que estar o Kyゅar pode sair E aí E aí que roubo E aí 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 A gente é muito pelo O que isso não para E aí E aí Oi E aí Ok, o round já foi. 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 Ok. Ok. Ok, o round já foi. Ok. Ok, o round já foi. recuperando o cubo-ombras Onde estou? Vocês que fizeram isso comigo? Até que a gente é bom de briga, né? Vocês nos fizeram acordar com tudo Vocês são parte da Jump Force São... Enorme emo! Então é isso Meu mundo já foi dominado pelos venus Só que parece que todos os mundos estão meio... Não sei os detalhes, mas estão preocupados Na nossa sociedade espiritual, né? Eles acham que a conexão dos mundos Jump é perigosa Então você veio ao mundo real para conversar conosco? Pois é, mas nem acredito que me controlaram tão rápido assim Vocês não tem motivo para se envergonhar Preciso mergulhar mais fundo e encontrar o poder dentro de mim Se eu não fizer isso, nosso mundo não tem chance contra os venus A gente está junto nessa Ichigo Kurosaki Shinigami Substituto ao seu dispor Vamos lá, sem perder tempo Próximo Transmitindo a arte Esse eu não sei quem Não faço ideia Will Trunks Capitão usou o sinal de um Venom em Nova York De novo Nova York O sinal é muito forte Então pode haver um novo guerreiro dos mundos Jump lá Vamos Will Bora! Trunks Cuja cidade está destruída O sinal dos Venoms veio dessa área Vou procurar desse lado, então você olha por ali Isso não é necessário Não, Kenshiro Quem é você? Meu nome é Kenshiro E vocês já estão mortos Tenho um cubo controlando ele Graças a vocês meu mundo foi engolido pelas chamas Muitas vezes inocentes perderam Agora vocês pagarão com a morte Espera, não fomos nós Você está sendo controlado É aí que você se engana Esta aura negra É o poder da dor E minha determinação de lutar em nome do amor Droga, acho que nossa única opção é lutar Vamos Will E o Kenshiro é muito forte Não O que é que ele não vai fazer nada não? Não Ele não vai fazer nada não O que é que ele não vai fazer nada não? O que ele não vai fazer nada não? Como eu quero estar com a ponte Nossa, foi a minha vida. Tava tão bom. Tava! 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 Ah, eu estou demorando. Ah, pego! Tava! 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 Ele não sobreviver. Tava anjo. Tava! 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 O que é isso? Quase. Ok, Kenshiro no time. Kenshiro entenda sua dor. Minha terra natal sofre um destino semelhante. Teu sofrimento é real, mas esse poder não vem da sua determinação de lutar pelo amor. É a determinação maligna controlando você. Will, pegue o cubo. Kenshiro tem um pedido a fazer. Você pode unir força conosco e nos ajudar a salvar o mundo em nome do amor. Pois bem, eu lutarei ao seu lado. Obrigado. Mais uma missãozinha. Aquele sem magia. Um moleque esquisito, hein? Conte mais. Veja essas filmagens. Estou vendo esse jovem com espadas pretas enormes. Ele para descontrolado pelo cubo. E mesmo assim. Ele está lutando ao lado dos menões. Só fica treinando com a espada. Ele até ameaça fatiar qualquer um que incomode incluindo os menões. Então, você quer que eu descubra qual é a desse moleque. Exatamente. Certo. Vamos, Will. A gente está sempre dando suporte, né? A missão nunca é entregue diretamente para a gente. O que será que ele quer? É. Bom. Vamos logo descobrir. Vamos logo descobrir. Vamos logo descobrir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele está mais morto. O que é isso? 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 Muito legal, o Tava Aço. Gastei. Aqui, você vai se torcer o grande do mundo! O Tava Aço, o Tava Aço! Errou? Errou? Errou! Juntar? Juntar! 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 Fiquei parado! Fiquei parado! Isso é o primeiro lugar de ser o rio do Mitzugi-ryu! Ah, já era! Amo-takeru-ryu-no-kirabe-chi! O que é isso? Esse furacão é muito bom Defesa não segura Não vai sobreviver não Aí O Will vai recuperando o cubo-ombras É sempre a mesma coisa no final de cada luta Muito bem, vocês salvaram o Kenshin Rimura O Will, Aston, os dois fizeram um excelente trabalho O que foi, Kenshin? Eu jurei nunca mais empunhar minha espada como batossal e retalhador Não importa o motivo, não posso me perdoar por quebrar meu juramento Ah, nem esquenta Olha só onde você me cortou Fui só um ranhão Ai, ai, ai Você está bem? Desencana, ser resistente é minha melhor qualidade Uma coisinha dessas Não é Ah, não é nada Mesmo se fosse ele, você se absteve de matar Devia estar orgulhoso Batossal e o retalhador nem chegou a aparecer Este service tem dívida com vocês Arriscaram tanto por um andarilho desconhecido Em troca, minha espada está às suas ordens Ok Bom pessoal, vou encerrar o vídeo aqui Para não ficar muito grande, né? Não se esqueçam Inscreva-se no canal Deixe o seu joinha E ative o sininho Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima